Atendendo a pedidos mais 5 exercícios com esse negócio aqui ó Uma academia na sua casa, a Miniband Roda a vinheta Fala corredores, tudo bem? Estamos de volta, olha só Care Club meus amigos Estou com um rapaz diferente aqui Vou chegar já já Um vídeo de muito sucesso, muito pedido por muitas pessoas Vamos fazer aí 5 exercícios em casa com a Miniband Super fácil Vamos então fazer mais 5 Então seria uma cobaia novamente Agora quem vai passar os exercícios pra gente É esse cara aqui que é o mago do elástico Pedro, tudo bem? Você apresenta pra galera aí e fala o que a gente pode fazer com esse negócio aqui Infinidade de coisa né Cara, meu nome é Pedro, trabalho aqui na Care Club Melhor da corrida, melhor da postura, o que mais? A gente vai usar esse exercício que ajudam muito na musculatura do quadril Estabilizador do quadril, joelho E com fortalecimento você melhora a sua performance na corrida E a gente vai mostrar 5 exercícios que vão melhorar a performance E evitar lesão na corrida Vamos lá então, o primeiro deles Vamos lá Vamos trocar então, me dá aqui Toma a câmera Vamos lá Deita Boa, Silvio, vamos ficar deitado A gente vai colocar a Miniband Vai botar a Miniband acima do joelho E vai deitar lateralmente De frente pra mim Isso, as duas pernas flexionadas Perfeito Antebraço apoiado no chão Show de bola A gente vai fazer A coluna tem que ficar alinhada Pode fazer com a parede aqui, o ideal? Não precisa O ideal é fazer sem a parede Pra poder estabilizar bem o abdômen O ombro E a outra perna e o quadril Beleza? Então ó A posição inicial é essa A gente vai trabalhar a musculatura do abdômen Do glúteo Da perna de baixo E do glúteo da perna de cima Beleza? Posição inicial Eu vou fazer uma prancha Eu vou levantar A lateral da minha perna Que tá aí embaixo Isso, vou estabilizar o tronco Vou deixar meu ombro Longe Da minha orelha Não posso ficar com o ombro encolhido Não pode ficar assim Não pode ficar assim, exatamente Tem que tremer Tem que tremer, isso aí Então ó Sustenta a posição com o ombro Sustentando, mantendo o ombro Firme O corpo alinhado E o quadril embaixo Sem encostar no colchão Dessa posição Eu vou fazer uma abdução do quadril Que é a perna que tá em cima Eu vou afastar ela pra cima Exatamente E eu volto E repito Esse é fácil, hein? Sempre trabalhando a respiração junto Prestando atenção no ombro No quadril Eu posso fazer de 2 a 3 séries De 10 a 15 repetições pra cada lado Ó, o ombro tá certinho Alinhado Aqui, ó Tá sem encostar embaixo Vamos pra segunda variação agora Segundo exercício, hein? Que é a variação do primeiro Deitor Deitor Barriga pra cima Com a mini band Acima do joelho Eu vou dobrar as duas pernas Vou apoiar meus dois pés no chão Afasta um pouquinho mais a perna Isso O que que eu vou fazer? Eu vou fazer elevação Pélvica Tirar o bumu do chão Vai elevar o quadril A coluna fica apoiada Eleva o quadril Dessa posição Agora que é a parte mais difícil Agora vai Eu vou ter que estabilizar bem A minha perna de apoio No caso é a direita E eu vou tirar a minha perna esquerda do chão Vai lá, Sil Tirou Mantém Estabilizei bem Tô bem estabilizado, ó Perna de apoio firme Abdômen firme E agora eu vou fazer uma ligeira Abdução do quadril Com a perna Isso Isso é mais difícil Vai Quando eu fizer a abdução do quadril Eu não posso deixar o joelho direito Rodar internamente Isso Silvio tá fazendo direitinho Boa Afasta a perna Faz quantas dessas? Vamos fazer dez a quinta repetições De duas a três? De duas a três séries Isso Perfeito Faz o outro lado Estabilizou bem O joelho Não pode fazer isso Não pode rodar internamente o joelho Isso aí A força toda Na perna que tá apoiada E volta Vai Internativa Perfeito Vamos pro terceiro? Bora fazer o terceiro exercício Ó Esse aqui vocês já viram Só pra fazer agora deitado, né? Isso Pra quem tá vivendo a postura Pra não errar a postura Deitado Minimiza a compressão na coluna E a gente vai fazer três variações Desse exercício O primeiro Mais fácil A gente vai botar a mini band No pé Na ponta dos pés Um detalhe importante é fazer com De meia Pra não poder Pra não rasgar A mini band E fica mais fácil De colocar Então Com a mini band Apoiada Nas contas dos pés Eu vou fazer a flexão Do quadril Sem arquear a coluna Posição deitada Trago meu joelho Na direção do meu peito Isso E volto Tenta trabalhar Sinta a inspiração Junto Voltou Inspira Solta o ar Quando eu fizer a flexão Isso Isso aí Essa é a primeira variação Faz quantas dessas De cada lado? Vamos fazer três séries De dez repetições Pra cada lado Aí faz cinco Cinco Ou faz dez Não Faz dez com a direita Depois dez com a esquerda Isso Então cada perna Conta uma Então funciona Você Trinta É Você pode fazer Alternado Que é Direita e esquerda Direita e esquerda Ou Só com um lado Perfeito Agora Pedro Para quem é avançado Consegue evoluir aqui? Consegue Vamos para a segunda variação A gente vai colocar as pernas Noventa graus Sem apoiar o pé no chão Primeiro a gente vai fazer Com as mãos no chão Com o braço no chão Silvio Você vai fazer o mesmo movimento De flexão do quadril Eu vou flexão Trazer o meu joelho direito Para o peito E empurrar a perna esquerda Lá para a parede Coordenação Isso Eu faço força Vai Pode fazer alternado Isso aí Essa segunda variação Exige mais um trabalho Do abdômen O abdômen tem que estar firme Excelente Já que continua o movimento Silvio Vamos para a terceira variação Levanta os braços Braço Isso Acima E agora Vai ter que ter um pouco De coordenação motor É o movimento da corrida O movimento da corrida Flexiona o quadril A perna oposta E o braço oposto Vai lá para trás Isso aí Abdômen ativo o tempo inteiro Excelente Esse é mais avançado Isso aí Perfeito O importante é fazer concentrado E manter a coordenação do movimento Também dá para fazer 3 séries de 10 3 séries de 10 Então de um exercício De topar em 3 Isso aí Esse eu gosto de fazer alternado Faz um alternando É interessante fazer alternando esse Quarto exercício Com mini bend A gente vai trocar Vai botar o mini bend Que estava na ponta do pé Beleza Eu vou fazer a flexão do meu quadril Para cima E a outra perna Tem que ficar bem fixa no chão Para não subir Isso aí E abdômen firme sem arquear a coluna Ponta do pé ativa Da perna direita Fiz a flexão da perna E volta Sobe muito não Tenta subir atento se eu conseguir Depende da Depende da intensidade de relax Outra coisa que você tem que prestar atenção É contrair a perna Não é só fazer o movimento por fazer Contrai o joelho Contrai quadriscos Ponta do pé ativa E faz o movimento Faz devagar Devagar Melhor ainda 3 de 10 também 3 de 10 a 15 movimentos Lembrando A outra perna Fixa no chão Alterta pode também Pode fazer alternado Variação boa Alternando Excelente Quinto e último Só perna Tá queimando Aposto que tá queimando Se fez direitinho Tá queimando Não é? E agora A posição Vamos aproveitar Logo essa posição Deitado Com a barriga pra cima Sem trocar A mini band do lugar Eu vou fazer a abdução do quadril Com a perna esquerda Pra lá Isso aí O importante também Quando eu afastar a perna Não deixar girar O quadril Estabiliza bem o quadril E força Olha só No glúte Na perna Que tá fazendo movimento Essa não é bom pariar não Excelente Esse aí Dá pra fazer uma variação Em pé também Que é importante Fazer também Tem várias variações Esse exercício 3 de 10 também 3 séries De 10 a 15 movimentos Posso fazer Alternado Perna direita Perna esquerda Ou posso fazer Só com um lado Depois eu faço com o outro Lembrando Estabilizando bem o quadril Sem deixar girar Isso Quer uma variaçãozinha? Levanta as duas pernas Vai lá Estabilizou a perna Abdômen firme Esse tem que tomar cuidado Com a lombar Se sentir dor na lombar Com as pernas muito suspensas Levanta um pouquinho mais Pra aliviar a tensão Eu vou fazer Vou afastar as duas pernas Afasta as duas E volta Isso Preme tudo Aqui ó Core ativo O tempo inteiro Abdômen firme Se você for avançado Só abaixar mais um pouquinho a perna E ele fica mais que isso ainda Se sentir incômodo na lombar Não faz esse Olha lá A perna tremenda Esse é mais difícil Vamos fazer dez repetições desse Isso aí Esse é o bônus Suando hein Boa E aí gostou Vamos agradecer Ou reclamar Tá tudo lendo aí É filho Deu pra poder dar uma suada né Deu pra suar Espero que vocês tenham gostado dos exercícios Isso vai só ajudar Daqui pra frente A corrida Melhorar a performance Dá pra fazer em casa Na viagem Em qualquer lugar Não tem desculpa né Pode fazer onde você quiser Em casa Viajando Põe no bolso Pra levar no avião Olha o tamanho que ela fica Dobre aí Já era Pode levar na corrida também Pra fazer o treino na rua Pode levar onde você quiser Com aquecimentozinho Pode fazer Isso aqui ó Melhor academia que existe Quem quiser mais vídeo Mota nos comentários aí Pedrão A gente faz mais vídeo Pessoal aí depois Só marcar aí Quem quiser A gente faz vários Fechou E você Gostou do vídeo Gostou aí demais Dessa série A galera pediu muito É um tipo de vídeo Que você consegue fazer Ainda mais nesse período Que nós estamos com restrição De mobilidade É importante A mini band É algo barato O pessoal da Techband Mandou pra gente aqui Muito obrigado pelo envio Estou testando Inclusive vai sair Em vídeo Em breve No nosso canal Do review Do equipamento Gostou? Coloca nos comentários Deixa seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Ou amiga Que está buscando aí Fazer alguns treinos Não quer perder a forma Está com restrição de mobilidade Não quer sair de casa Quer fazer treino em casa Está aí Não tem desculpa Coisa de meia horinha Você faz uma porrada de exercício Ajuda você a manter a sua forma Inclusive melhorar a sua corrida Já pensou? Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Por exemplo Depois do meu treino Eu já acabei meu treino Aqui na Care Club E estou mostrando esses vídeos Só pra vocês Então ó Dá moral aí né Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas minhas sociais No Facebook No Instagram No Strava Tudo é Programa No Instagram O O O O Deu, 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 deu.